O dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a parar Por onde você for eu sigo, com meu pensamento, sempre onde estiver Em minhas orações eu vou pedir a Deus, que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair do mar Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontrar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção Eu sei que ela nunca compreendeu, os meus motivos de sair do mar Mas ela sabe que depois que cresce, o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis encontrar E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção E o olhar de minha bênção E o olhar de minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha bênção